Bolinha, hein? Sessão da tarde. Eu trouxe pipoca, chocolate, refrigerante e um monte de sanduíches. E eu, travesseiros, cobertores, chinelos. Mas ainda acho que a gente esqueceu alguma coisa. Tem também o patê de galinha e as bolachas. E aqui comigo, o rádio, a lanterna e a sua boneca. Mas eu ainda acho que está faltando alguma coisa. As entradas, por favor. Eu sabia. Então era isso? Puxa, quanta gente! Tem dois lugares do outro lado. Ei, saiam da frente! Xô, xô! Ah, não enche! Uau! Esta cadeira é macia a beça, careca! Saia de cima de mim! Não é pra menos que estava macio. Oi, bola! Hi, hi, hi! Cadê o abridor? Sei lá! Foi você quem trouxe! Eu não! Foi você! Deixe de ser mentirosa! Você concordou em trazer abridor se eu trouxesse a sua boneca? Nada disso! Era pra eu trazer as suas bolinhas de gude! Bobona! Passe pra cá esta soda! Quatro horas depois... Você esqueceu a mostarda! Eu não! Foi você! E o molho também! Pelo amor de Deus! Tirem esses dois daqui! Sinto muito, garotos! Mas vocês estão fazendo muito barulho! A culpa é do careca! Foi ele quem esqueceu a mostarda? Eu não! Foi ela! Bem, devolvo o nosso dinheiro! O quê? Vocês estão aí dentro há quatro horas! E daí? A gente só viu o filme duas vezes! E nós sempre assistimos quatro! Está bem! Está bem! Eu devolvo a metade do dinheiro! E aí? Que cara mais invocado! Ele queria era ficar com o nosso dinheiro! E assim ficou pronto.